Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Kevin e sejam bem-vindos ao meu canal. Vocês devem ter tomado um pouco de susto, né? Eu tô toda descabelada. Eu acordei quase agora, agora é uma e meia, eu acordei meio-dia, meio-dia e meia, acho que foi isso, né? Quem não sabe, né? Eu vou mostrar hoje no meu vídeo, vocês já devem ter visto no título, a minha rotina na quarentena. A rotina é assim, real, gente. Eu tô com essa blusa aqui, esses shorts e descabelada. E eu tô mostrando a rotina real pra vocês hoje. Eu vou mostrar tudo o que eu tô fazendo nessa quarentena, né? Então acompanha o vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Ah, e me segue lá no Instagram, Kevin Adeline Raissa Adeline 123, tá tendo fotos, ó, lindas demais, ok? Então vamos lá. Hoje é meu dia de arrumar a sala e a cozinha. Aí hoje eu vou arrumar a sala, tá bagunçada aqui, tô mostrando o Royal, olha o meu irmão aqui, Jackson. Tá mexendo no celular. Vou mostrar a cozinha, porque eu vou começar pela cozinha. Pessoal, agora aqui é a cozinha, vou lavar essa louça, limpar o fogão, limpar o armário, e eu vou deixar vocês aqui. Talvez isso vai dar pra vocês ver. Dá pra ver? Então, acompanha aí, talvez eu acelere essa parte, porque pode demorar um pouquinho. Pessoal, eu terminei de arrumar aqui, ó. A louça, já lavei, arrumei o fogão, ou lavei o fogão, limpei o fogão, é isso. A máquina, o pano, o armário, e aliás, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Vocês já passaram álcool em dia hoje? Se você saiu pra rua, foi pra algum lugar, não esqueçam de usar álcool em dia. Bom, gente, agora minha mãe já arrumou a sala, né, ela já arrumou o sofá. Eu tenho que subir essa roupa pro meu quarto, pro quarto da minha mãe, e tenho que varrer o chão. Aí eu vou deixar vocês aqui, porque eu vou mostrar pra vocês, eu varrei no chão. Como o intuito, aí não sei, gente, a palavra. Mas como eu quero mostrar a rotina real, a vassoura quebrou, então eu vou ter que varrer com o pano de chão, puxando a sujeira. Aí depois, passar o pano. Mas como eu quero mostrar a rotina real, a vassoura quebrou, então eu vou ter que varrer com o pano de chão. Pessoal, agora, depois que eu termino de 100 pessoas, quando eu termino de arrumar a casa, né, ou seja o quarto, ou seja a sala e a cozinha, eu sempre tiro o tempo pra orar e ler a bíblia, né, gente. Não sei a língua de vocês, mas eu sou imagínica, então eu sempre faço isso. E aproveitar, né, porque a quarentena não é férias pra gente ficar só sentada assistindo televisão. Também temos que olhar, temos que buscar, né. E é isso, agora eu vou parar o vídeo porque... Pessoal, hoje não vai ter almoço com uma quarentena tarde, então é porque hoje... Hoje vai fazer. É... Soltou o meu cabelo. Eu vou comer pão com mortadela e vitamina de abacate, eu gosto. Vocês gostam? Então, é isso. Pessoal, agora, acho que é umas quatro e meia, eu tô assistindo essa série aqui. Eu tô no primeiro capítulo e comendo essa bolacha de lanche da tarde já. Eu acho que vai ser legal essa série. Não sei, eu tô gostando. As pessoas falam bem dela. É, meus pais... Meus pais foram fazer compra, eu queria ir com eles, mas... Nesses tempos, assim, né, desse vírus, não pode sair, né. Meus pais estão indo no mercado mesmo porque eles precisam, né, fazer compra do mês. Aí só tá eu e meu irmão em casa. Aí agora eu vou assistir. Aí depois eu vou... Depois que eu terminar de assistir alguns episódios, eu não sei o que que eu vou fazer, mas... Qualquer coisa que eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, eu resolvi mostrar pra vocês as lições que eu já fiz em casa, né, que eu peguei no site da escola. Essa é uma matéria de química. Aí tinha que fazer essas tabelas, assim, sobre substâncias e misturas. Olha. Aí aqui eu tive que colocar outra folha de tão grande que ficou. Esse também. Fazer as pesquisas, foi muito o que eu escrevi. Então, de química foi isso. E, gente, essa é a atividade de biologia que eu tive que fazer em casa também. Gente, se tiver um barulho de fundo, né, aí aqui é de filosofia. Também já fiz mostrar as folhetes de artes. A professora pediu pra responder as questões de umas páginas, né, fazer uma pesquisa. Também já fiz. Bom, gente, por enquanto, só fiz essas lições, né, o site da escola vai atualizar hoje, 8 horas. Vou cozinhar. Vai atualizar hoje, 8 horas e eu acho que vai chegar mais atividade, né, porque tem algumas matérias ainda que não chegou atividade. Geografia, história, ciência, ou ciências não, é biologia agora, né. Matemática também. Mas eu acho que vai chegar ainda essa semana. Aí eu vou fazer nos dias, né, mas eu tô mostrando a rotina de hoje. Pessoal, já tá de noite e eu mostrei que depois do que eu fiquei... Eu assisti séries, né, eu mostrei vocês. E depois eu fiquei mexendo no meu celular, mas eu não mostrei. Já tá a noite. Agora a gente vai jantar. Vocês vão falar, nossa, esse vídeo inteiro eu vou ser só com o meu besteira, gente. Mas é porque minha mãe saiu o dia inteiro, então tinha que ser comida fácil e rápida. Agora a gente vai comer pizza. Coca-Cola. Peraí. Vou mostrar pra vocês a pizza. Para, Jackson. Não tem... Não tem... Eu ia gravar pra vocês mostrando a minha sucessão que eu tenho que fazer. É só que tem que imprimir. É duas lições de português e inglês que tem que imprimir. E as outras eu já fiz. Eu já fiz em outros dias. Então, por isso que eu não mostrei fazendo lição. Mas eu tenho pra fazer. Ó. Delícia. Vocês gostam? Eu gosto. Estão servidos. Pessoal, eu já tomei banho. Já é... Que horas agora? Deixa eu ver. Eu vou finalizar o vlog. O vlog. A rotina. Já é 11 horas. Eu vou finalizar a rotina. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Basicamente é isso que eu faço durante o meu dia em casa, né? Eu não vejo a hora de voltar às aulas. Voltar tudo normal. Eu sou acostumada a ficar em casa. Eu já fico em casa. Sempre fico em casa. Mas eu gosto de ir pra escola. Né? E também voltar tudo normal pra poder ir pra igreja também. Então, gente. Foi isso. Deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E se vocês quiserem que eu grave a rotina da noite, eu posso gravar pra vocês. Então, foi isso. Tchau.